Um pastor foi preso ontem, em Fernão Velho, após assediar sexualmente uma menina de apenas 10 anos. 10 anos. O homem enviou diversos áudios absurdos para a menina. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que está com o chefe da Delegacia da Criança e do Adolescente, porque Bia precisa ter estômago para ouvir na íntegra toda a conversa deste homem. 45 anos, se dizia pastor, religioso, e usava o nome de Deus para cometer crimes. Bia. Exatamente, Edson. Um caso estarrecedor que chegou ao conhecimento da família dessa vítima de apenas 10 anos, porque ela mesma desconfiou que aquela conduta podia ser errada. Ela perguntou para a avó se aquelas mensagens ali, se aquela proposta que o pastor da igreja estava fazendo era um pecado. Por ter essa desconfiança, a garotinha mostrou as mensagens, os áudios enviados por esse pastor de 45 anos para a avó. A avó, naturalmente, quando viu aquilo, percebeu o que estava acontecendo e enviou essas mensagens para uma tia da menina, que foi quem chamou a polícia. Esse pastor, ele foi preso lá no bairro de Fernão Velho, na região conhecida como Vila das Goiabeiras, na tarde de ontem. Ele permanece preso. Agora a gente tem as mensagens, os áudios, inclusive a transcrição de tudo o que ele disse para essa menina, usando sempre o nome de Deus para tentar convencer a garota a ir até a casa dele. O pastor queria tirar a virgindade dessa menina em nome de Deus, como ele mesmo diz nas mensagens. Vamos acompanhar. E Deus me mostrou que você ia se acordar às sete e meia, né? Você ia ficar só pela minha ligação, fazer aquilo que eu quero fazer, entendeu? Que é só vegetar, né? Entendeu? Você ia ficar relaxado. Não tem a vergonha, entendeu? O pastor, bom dia. Eu estou tomando banho. Terminei agora. É porque a minha avó aqui está cheia de coisa para fazer. Aí eu estou ajudando ela na casa do meu... Aí como é que eu faço para falar para ela? Você tem que vir, porque você não vem a ser estéril do teu pai, entendeu? Teve um espírito de morte ao ter no teu pai. E que você vem na quebra toda a maldição. Eu estou te esperando aqui na porta da minha casa. Você termina as coisas aí e diz que Deus está no seu coração. Deus está no seu coração e na casa da menina que falou na igreja. Deus não quer convidar para lá na quinta-feira. Você vai dar um convite a ela e vai levar uma palavra que o Senhor deu a ela. Eu já tinha usado o pastor que eu tenho que fazer a obra de Deus. E eu vou soltar ela e a mãe dela. Viu? Seria assim a ela. Entendeu? Seria ela que é rapidinho. Entendeu? Seria ela que é rapidinho. O que vai é aqui na rua. Entendeu? E essa eu vou trazer o seu meu vô para o seu meu vô. Entendeu? Seria uma irmã que foi para a igreja outro dia. Colega sua de colégio e ela já foi na igreja. Então essa é muito difícil, né? Ela diz, que idade ela tem? Essa idade ela tem 11 anos. 11 anos e eu tenho que ir lá entregar o recado de Deus a ela. Que não está ela e a mãe dela. A mãe dela hoje está de fora. Eu vou aproveitar para ir ontem. Mas eu não fui à tarde. Eu vou hoje. Aí você vem. Você pega a brilha e vem. Entendeu? E o pastor disse que eu vou passar os cabelos dela lá. Quando terminar o valor eu venho. Entendeu? E esse vem embora. Estou esperando. Quando terminar o seu valor. Viu? Nesse diálogo absurdo, esse homem que se diz pastor evangélico, também falou para a menina que ela deveria fazer sexo com ele como forma de o pai dessa criança ser curado da presença de maus espíritos. Então vocês vejam que ele jogou para ela uma quantidade enorme de informações que se confundem com a religião, com a função dele na igreja, como se ele estivesse tentando ajudar essa criança. E na verdade ele estava confundindo ela, usando toda essa artimanha para poder atrair essa vítima até a casa dele. Essa pobre criança de 10 anos que percebeu que tinha algo errado naquela conversa toda. porque ele orientava como ela deveria agir e ela foi ficando confusa até perguntar para a avó dela se aquilo era pecado. E foi graças a essa comunicação que a menina não foi até a casa do pastor e o crime ele não se configurou. Mas a polícia foi chamada e o pastor foi preso em flagrante por abuso sexual mediante fraude na forma tentada. E ele já está no presídio. Agora a gente convidou aqui para essa conversa o chefe de operações da Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente, o Alain Barbosa, que vai repercutir esse assunto com a gente. Alain, só neste mês de novembro, esse já é o segundo caso que a gente acompanha de uma pessoa que se diz um pastor evangélico, né? Um religioso que abusa de menores. No primeiro caso foi o de um inspetor da Guarda Municipal, que também é pastor, mas foi um crime em família, inclusive um índole bem pior, porque ele foi com a criança no quarto, praticou o crime na presença da família. Nesse caso não, ele usou toda a artimanha, o poder dele como religioso para atrair a vítima, usando palavras inclusive religiosas, né? Usando o nome de Deus. Isso agrava o crime. Boa noite. Boa noite. Sim, exatamente. Isso é um agravante. É o artigo 215, combinado com o abuso sexual mediante fraude, tentado, na forma tentada, como você bem falou. Então, tem um agravante dele ter usado essa condição de pastor de uma igreja que a criança frequentava para convencê-la a obter, a praticar sexo com ele. Agora, vocês sabem dizer se essa menina já tinha ficado sozinha na presença desse pastor, se ela já tinha ido antes à casa dele. O que ela disse no depoimento à polícia? Olha, ela nega. Inicialmente ela nega. Mas, a gente percebe pelo conteúdo do diálogo que não foi a primeira vez que ele conversou, teve esse tipo de diálogo com a vítima. Então, nós estamos, vamos colocar, submeter a criança a acompanhamento com o psicólogo, com a nossa psicóloga, para buscar, ver se a gente consegue descobrir, tirar essa dúvida, se realmente começou ali, se anteriormente já existiu esse diálogo nesse torno com ele. Como é que foi o depoimento dele? Olha, ele nega, como todos. Como todos, é uma característica dele. Ele ainda nega? Ele nega, ele nega, diante de todas essas provas, mas ele ainda nega a que tenha tentado. Inclusive, ele diz que era um absurdo pensar isso dele, que ele tratava a criança como um pai, como se fosse um pai dela. Ele disse isso no depoimento. Mesmo assim, ele já está no presídio? Sim, ele já está no presídio. Agora, vocês também vão investigar se outras crianças que frequentavam essa igreja podem ter sido vítimas desse pastor? Sim, é uma possibilidade. Veja bem, ele tentou praticar acesso com criança de 10 anos. Então, uma pessoa normal não sente atração por criança de 10 anos. Então, não foi uma coisa pontual. É possível que existam outras vítimas. Para isso, é importante que as possíveis vítimas nos procurem, os pais nos procurem, na delegacia ou através desse denúncia, 181, para nós podermos aprofundar mais as investigações. Outro ponto que chama atenção é o fato de ter uma criança de 10 anos que tem um celular, com esse aplicativo de mensagens, já trocava mensagens ali, que ela poderia, inclusive, não ter mostrado para a família. Por sorte, ela mostrou. Mas se não houvesse um monitoramento, ela poderia ter ido até a casa dele ou poderia ter recebido até um outro convite. Mais uma vez, a polícia chama atenção para o perigo que pode representar nesses celulares, nas mãos de crianças. E se é para ter, então tem que ter o monitoramento, né, Alan? Sim, eu já falei anteriormente, em outras oportunidades, que é importantíssimo que os pais acompanhem, acompanhem os filhos. Veja, e não está ferindo nem a privacidade do filho. Mas nós estamos falando de crianças, de 10, nesse caso 10, 11, 12 anos, e nós sabemos que hoje é tudo mais precoce. Então é importantíssimo que os pais sejam vigilantes com os aplicativos, com os bate-papo, com as redes sociais de forma geral. Agora, com certeza, né, eu vou até estender a conversa aqui para o Edson, que chama atenção, claro, primeiro, é a gravidade do assunto. A gente está falando da violência sexual contra menores, mais uma vez, né, Edson? Mas também o que ele usou, o artifício que esse homem usou para conseguir o objetivo dele, o objetivo de praticar um estupro, um estupro de vulnerável. Então ele não teve a menor vergonha, né, o menor pudor, em momento algum ali, de usar palavras santas para a maioria de nós, no intuito de cometer um crime, né, Edson? Pois é, Bia, cumprimentar o Alan que está nos ouvindo e que ontem falou de outro caso que a gente trouxe aqui. É absurdo, absurdo, o que a gente ouve aqui, inclusive a gente retirou trechos da conversa, porque a conversa tem mais de três minutos. Você pode ouvi-la, inclusive, no TNH1. Mas é inacreditável, né, Alan, a forma como ele aborda a criança. Tenta, como a Bia falou, imaginar ali uma situação de que, se a menina, de repente, fosse na casa dele, o pai estaria curado, porque o pai estava ameaçado, tinha espíritos de morte ao redor do pai, e só ela dando a virgindade, né, ela perdendo a virgindade com ele, o pai estaria. Ou seja, ele mistura religião, envolve a criança, e ainda bem que a criança mostrou para a avó, para a tia, perguntou se era, imagina, ela perguntou se era pecado, se era pecado. Veja a inocência da criança nessa situação toda, né, Alan? Exatamente, exatamente, ele se valeu dessa posição de pastor para tentar convencer a criança. E como você viu, e como foi passado o trecho do diálogo, você vê que é uma coisa absurda. As palavras que ele profere para essa criança, com o intuito de tirar um espírito mau do pai, dessa criança. Então, parece notícias repetidas, não é? A gente, como você falou, nós prendiam ontem, há 15 dias, prendiam outro pastor, um chefe, uma pessoa que ocupava um cargo importante, já foi chefe da guarda do municipal, daqui de Maceió, atualmente era inspetor, e não para, a gente combate, combate, e parece que eles, não dá para entender o que se passa na cabeça de uma pessoa, uma pessoa que comete um tipo de crime desse, com uma criança de 10 anos de idade. Zé, não dá para acreditar, Alan, em também, assim, a fala, né, o trecho da fala é algo muito contundente, né? Por mais que ele negue, é claro que os áudios devem passar por perícia, tem espaço para defesa, obviamente, mas a polícia entende que está muito claro aí o assédio, né? Porque, assim, mesmo não tendo cometido o estupro de vulnerável, o assédio é crime, é importante a gente reforçar isso, né? Você insinuar, você dizer que quer ter relações com uma menor de idade, com o menor de idade, isso é crime, mesmo não tendo consumado, de fato, o ato, não é, Alan? Exatamente, foi confeccionado o flagrante ontem, o juiz entendeu que era cabível, homologou o flagrante e ele subiu para o sistema prisional. Então, não é só praticar o ato em si, tentar também é crime, principalmente se se usar de um cargo, da função, que foi um agravante nesse flagrante dele, foi ele ter usado esse cargo, essa função de pastor de igreja, a qual a menina frequentava, para tentar praticar ato sexual com ela. Isso, um professor, por exemplo, também, seria equivalente, seria mais ou menos isso. Ele está se valendo do cargo do professor, que tem a confiança da criança, que tem acesso à criança ou adolescente para com ela praticar ato bilinoso. Bia, eu volto com você, só para a gente reforçar também, é importante reforçar com o Alan, a questão da denúncia, tá? Ou seja, o fato só aconteceu, e ele foi preso em flagrante, porque a família denunciou, chamou a polícia. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. E se tem alguém ainda lá da região, a Goiabeira é um distrito, é um bairro aqui de Maceió, junto com o Fernão Velho, naquela região ali de Fernão Velho, se tem alguém de lá que conhece, de repente, esse pastor ou a frequentava lá, ou tem conhecimento de outras situações, é muito importante procurar a polícia, né, Bia? Isso, agora vocês já sabem quem é, o caso foi amplamente divulgado, quem é dessa região, quem é da Vila das Goiabeiras, aí em Fernão Velho, certamente tomou conhecimento da prisão desse pastor evangélico, e pode, inclusive, conversar com as suas crianças, com seus adolescentes em casa, se houve também qualquer tipo de abordagem nesse sentido, né, com intenção aí de violência sexual, como foi o caso dessa menina de 10 anos. Então, é importante que haja também esse monitoramento a partir de agora, porque se houve mais de um caso, a polícia precisa tomar conhecimento. Afinal de contas, esse pastor, ele vai responder, por enquanto, somente por esse crime contra essa criança, uma menina de 10 anos. Mas é possível, pela forma como ele se mostrou ali muito à vontade, né, com um discurso muito elaborado, é possível que outras garotas também já tenham sido abusadas por esse pastor. É o primeiro ponto, é reforçar o cuidado em casa, principalmente quem conhecia esse homem, saber se ele já fez mais vítimas, se isso aconteceu, a polícia deve saber, e como você mesmo colocou, independente de onde aconteça, de que região, de que bairro, não precisa que haja o estupro para que as pessoas sejam denunciadas. Inclusive, se houver uma tentativa, isso só já é motivo para que um abusador seja preso antes de consumar o ato. Eu volto com você.